O que é quem vai acompanhar? Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Amanda. Eu trouxe pra vocês... Eu trouxe, assim, um material. Não tinha como trazer tudo pra todo mundo, mas aí, na medida do possível... Que aí é só mesmo pra poder ajudar. É, porque eu acho que é útil pra vocês depois, que vocês estão fazendo tudo. Então, boa tarde. Aqui a catedral, a obra da igreja, ela começou em 1876. E ela se estende durante 49 anos. A igreja, na realidade, Dom Pedro II, a família imperial, Eles queriam uma catedral com estilo francês em Petrópolis. Essa foi a primeira ideia de Dom Pedro II. Então, Princesa Isabel e Dom Pedro II ficaram à frente dessa obra, Até que aconteceu o exílio em 1889. Como que foi isso? Dom Pedro II tinha um terreno, tá? Que chamava Morro Belvedere. Que é aqui o local onde a catedral foi construída. Antes de ter a catedral, A família imperial, Quando aqui ainda era província, não era cidade. Só passou a ser cidade em 1843. Então, enquanto era província, A família imperial e os habitantes da região, Eles frequentavam uma capela. Essa capela não existe mais. Essa capela ficava como se fosse hoje em dia na casa d'Angelo. Então, lá era o local que os habitantes e a família imperial, Aos domingos, iam assistir à missa. Então, a família imperial muito católica sempre, Sempre foram muito devotas do cristianismo. Então, não podia ter, Não podia ficar sem esse local. Porém, a região começou a crescer, A população começou a aumentar. E tiveram um problema que, Aos domingos, a capela não estava mais dando vazão. Então, pessoas ficavam do lado de fora, Pegavam chuva. E aí, a família imperial, mais Dom Pedro e Dona Isabel, Dona Precisa e Dona Isabel, Mais eles, Começaram a pensar o que poderia fazer Para poder ter um local Onde todos pudessem assistir à missa. Vamos começar a construir uma igreja. E aí, começa-se a obra Dom Pedro II doa o seu terreno pessoal, Que era o terreno próprio dele, Que é esse local que eu expliquei para vocês. Então, a obra em 1876 se inicia, A família imperial à frente, Princesa Isabel fazendo todo o esforço possível Para arrecadar fundos de todos os lados. E as famílias locais começaram a atuar verba Para que essa obra fosse adiante. Então, o que acontece? Quando ocorreu o exílio, A família imperial só pôde acompanhar 13 anos da obra da catedral. Essa construção demorou 49 anos Para ficar pronta, sem a torre. Com a torre, foi mais quatro. Então, apenas, só 13 anos A família imperial pôde acompanhar. Os outros anos, não. Então, nesses 13 anos, A igreja ficou apenas Uma parte dela pronta. Conseguiram alguma verba Para poder ter, né? Essa parte toda de mármore de Carrara Que vocês vão ver lá dentro. Os vitrais só começaram a chegar A partir de 1928. São 32 vitrais, tá? Então, entre 1928 e 1935, Esses vitrais começam a ser comprados E vêm para a catedral Para serem instalados nas paredes, tá? Quatro desses vitrais vieram de Paris Do ateliê Champinellet Comprados pelo filho mais velho Da princesa Isabel Que é o Pedro de Alcântara Porque em 1932, ele volta para a Petrópolis Já tinha sido revogada a lei do manimento Em 1920, em 1920 Então, ele volta com a esposa Dona Elizabeth Casado, volta para cá E em 1932, ele faz a compra dos últimos quatro vitrais Para serem montados, né? Aqui dentro da catedral Que são esses vitrais que vieram de Paris Depois, é mais... Lá dentro vocês vão poder ver os vitrais Todos os vitrais foram doados por famílias locais, tá? Foram financiados, assim como a obra da igreja Foi toda financiada Quando a família imperial foi exilada Foram embora, né? Do Brasil foram para Portugal Os próprios habitantes da cidade É que começaram a financiar essa obra Como a família imperial só acompanhou 13 anos de obra E durou 49 Os habitantes tiveram que arcar com essa construção Todos os vitrais, eles têm embaixo Depois vocês vão poder ver Assim, escrito logo embaixo do vidro O nome da família que doou, tá? Eram famílias, na época, que faziam parte das amizades Das relações de amizade da família imperial Eram barões, viscondes, condes, marqueses Essas pessoas é que foram financiando a compra desses vitrais, tá? E alguns desses vitrais também foram doados em memória Tem até... cada um deles vai ter escrito em memória Porque as famílias locais, né? Essas famílias que viviam, assim, ao redor da corte Na época do Império do século XIX Elas... alguns membros importantes da família Foram homenageados através da doação do vitral, tá? Então, como eu expliquei, são 32 vitrais E entre 1928 e 1935 eles começaram a chegar E em 1932 vieram os quatro financiados pelo Pedro de Alcântara Pedro de Alcântara faleceu já em Petrópolis Faleceu em 1940 E os restos mortais dele, com a esposa baronesa Dona Adelaide Leopoldina Também se encontram aqui no nosso mausoléu, tá? A torre, pessoal, ela só... ela... a torre só ficou pronta em 1929 Então, de 1925 essa obra para Porque essa obra parou pelo menos umas quatro vezes Por falta de recursos Então, foi obra de igreja mesmo Por isso demorou esse tempo todo Então, essa parte toda que vocês... né? Não tem como mais a gente subir Essa parte toda da torre é a parte mais recente Então, ela é a última parte a ficar pronta Só fica pronta em 1929 Mas em 1925 a igreja já abre Recebe a população... perdão Recebe a população mesmo sem a torre, tá? Então, Dom Pedro II Ele pensou um modelo de catedral Para Petrópolis Baseado num estilo francês Como se fosse Notre-Dame Ou como se fosse a catedral de Chartres em Paris Então, o estilo de construção nosso aqui É neogótico francês do século XIX Mas a inspiração para fazer o projeto É no caso do século XVII francês Porque a França foi a primeira A poder dar origem às catedrais e às universidades Porque na época medieval, na Idade Média Eram as principais construções No norte da Europa Isso no século XV Lá para o ano 1140 Tá? Então, essa ideia toda de catedral Que nós temos neogótica Foi inspirada no gótico Lá do norte da França Tá? Então, aqui Se vocês vão... Ou poder andar Para vocês poderem ver também os vitrais De repente, a gente pode olhar aqui Estudar